Isso aí, você entende também, não é vou puxar, é só segurar. Essa faixa aqui está parada por enquanto, até porque os manifestantes estão aqui bloqueando a faixa para poder entrar o boneco. Mas a manifestação aqui segue pacífica, enfim, e a gente da C3 está orientando o trânsito. Está lento do local por causa da mobilização das pessoas, muitos motoristas passam por aqui, buzinam em apoio aos manifestantes. Mas segundo eles aqui a preocupação não é com o número de participantes, e sim com a qualidade. Da manifestação que está sendo feita aqui em Curitiba e também em todo o Brasil em apoio à Operação Lava Jato. Repórter de Jamal Malaquias, aconteceu na banda B.